Olá, e vamos a mais um vídeo da série Simultâneas Comentadas. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Ontem, dia 23 de novembro, aconteceu a 16ª Simultânea Comentada da Academia Xadrez Valle, que mudou um pouquinho o formato em outras edições da Simultânea, foram simultâneas presenciais, eu jogava a Simultânea e depois pegava o PGN e comentava as partidas. Essa aqui que foi online, eu joguei e ao mesmo tempo fui comentando, como se fosse três pensando alto, foram três participantes, são três pensando alto ao mesmo tempo. E essa é uma exclusividade dos alunos da Academia Xadrez Valle, das aulas ao vivo, que é uma continuação, uma adaptação das turmas presenciais, só que agora com pessoas de outros estados e em alguns casos até de outros países. Mas você tem vários benefícios, além das aulas semanais, você tem acesso a cursos online e também esses eventos, o torneio principal, o torneio geral, também às vezes eu faço pequenos torneios para cada turma, e também a Simultânea, que agora essa foi a primeira, vão acontecer várias, vai ser uma modalidade de treinamento para os alunos da Academia Xadrez Valle. E caso você tenha interesse em conhecer esse formato de aulas ao vivo, entre em contato aí pelo WhatsApp, é o primeiro link da descrição, e aí vamos conversar e quem sabe você se junta aí, essa família da Academia Xadrez Valle que está crescendo, está treinando e está todo mundo empolgado. Então vamos às partidas da Simultânea. Bom, vamos começar então a Simultânea. Vou estar jogando de branca com os três primeiros do primeiro torneio geral, que teve na Academia Xadrez Valle, um torneio online, e os três primeiros classificaram para jogar essa Simultânea, que vai ser uma nova forma de treino. Começou, então aqui com o Gabriel eu vou jogar C4, com o Leonardo eu vou jogar D4, e com o Leandro eu vou jogar E4. Pronto, já estamos com o tempo, correndo, ninguém jogou, agora o Leandro jogou a Siciliana, eu vou jogar cavalo F3, cavalo F6, o Leonardo, vou jogar aqui C4, bom, o Leandro jogou o cavalo C6, eu estou mais inclinado a jogar sidelines, então não vou jogar de forma aberta, vou jogar Rossolimo, e o Leonardo está, talvez, apontando aí para uma Bogo Índia. Vamos pensar aqui numa variante cavalo C3, ou podemos jogar a própria Bogo Índia mesmo. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos deixar a Bogo Índia, aqui o Leandro jogou o correto, que é o G6, eu vou jogar uma variante que captura, deu cheque eu vou jogar Bispo D2, uma das variantes, ele tomou de B, muito comum tomar de D, vamos ver aqui, eu vou rocar, ah, o Leonardo jogou a variante que captura, simétrica aqui para o Gabriel, e Bispo G7 jogou o Leandro. Vou jogar a torre E1, posição sempre complicada, cavalo C6, temos aqui o D4, ele pode jogar com E5, pode ser a ideia dele, eu vou jogar com G3, D5, excelente, excelente, excelente lance, a variante do Uffi Andres, que o Carlsen já andou jogando, eu vou jogar com G3, lembrando numa posição do Kasparov, e agora vamos ver, lembrei lá da posição Kasparov e Petrosyan, agora, eu acho que eu vou jogar S5 mesmo, aqui veio o Rock, vou jogar Bispo G2, cavalo F6, vou jogar aqui, estamos entrando numa posição bem típica da simétrica, enquanto aguardamos mais lances, o pessoal está pensando lá, por isso que não mudou ainda o tabuleiro, bom, aqui temos um cavalo H5, que parece que esse cavalo fica um pouco sem casa, vamos tentar aproveitar isso, tem a casa F4, mas se eu jogo D4, eu já estou ameaçando G4, é o que eu vou jogar, D4, estou ameaçando G4, aqui eu vou jogar cavalo C3, se jogar E4, eu jogo cavalo G5, aqui C6, uma ideia interessante, pode ser que tenha tomada e jogar B5, talvez aqui seja o momento, de tirar a dana, ele capturou, agora vou jogar aqui para ganhar esse cavalo, meu rei fica um pouco estourado, pode dar dois peões aí, bom, veio a captura, na captura eu vou tomar imediatamente, na posição bem típica de catalã, bom, veio o D6, eu vou jogar rock agora, na inglesa bem tradicional, dama D5, agora, posso voltar para C2, trocar não é bom, ele toma de E, já troca as damas, né, dama C2, ele deve jogar, com dama E4, mas é o que eu vou jogar, bispe é 6, será que o Gabriel vai jogar com D5, vou jogar D3, parece um lance bem natural, D5 não me parece bom, bom, agora ele percebeu que eu tinha, uma possibilidade ali, né, excelente, vou começar a fazer uma ação aqui, com A3, torre B1 e B4, enquanto ele vai, talvez, terminar o desenvolvimento, as partidas estão, estão indo muito bem, aí ele tem agora, uma possibilidade de troca, mas não acho que essa troca, seja, tão perigosa, eu posso jogar B4 direto, muitas vezes tem assim, como um sacrifício, né, posso jogar torre A1 e evitar a troca do bispo, eu estou pensando que, jogar aqui ativo, é melhor do que eu me preocupar com a troca, B4 direto, toma, toma, cavalo, toma, bispo A3, cavalo volta, não aconteceu nada, porque esse peão está bem defendido, então eu vou jogar torre B1, pode ser que ele jogue mesmo o bispo H3, não sei se ele vinha com H4, não H5 depois, não, vamos jogar o torre B1, a partida está ficando bem interessante, cavalo A6, tem um ataque aqui, possível, mas eu acho que eu posso ganhar esse tempo aqui, na dama, se vier o ataque eu tiro a minha dama, bom aqui, deixa eu ver o que o, o Leandro jogou, ele jogou Rock, eu vou capturar o cavalo, e aqui veio o cavalo D4, excelente, cavalo D4, tomar não é bom, B4 pode ser bom, B4 pode ser bom, ele tem uma troca, eu posso evitar essa troca, e jogar E3 depois, se posso estar dando muita, muito tempo, vou jogar mais ativo, com B4, se tomar em F3, bom, quando alinhou aqui, a reação mais natural é Roká, tomou, agora eu posso jogar na coluna também, eu posso tomar de dama aqui, que é interessante também, a coluna vai ter em casas brancas, ele pode jogar C5, e entrar na grande diagonal, parece que não é tão seguro, vou tomar de dama, acabar com essa possibilidade, de manter espião, ameaçando já a dama H4, e aguardando as outras partidas, vamos lá, vamos lá, vamos lá gente, engraçado, o meu tempo está rendendo bastante, um D6 é um lance interessante, agora ele ameaça tomar, mas, posso trocar as damas, já estou com, um certo material, tem uma peça a mais, então, posso trocar as damas, e tomar de cavalo, primeiro jogar esse lance, ele pode jogar bispo G4, que é um lance meio desagradável, eu também, vamos pensar direitinho aqui, ele quer jogar esse, doma H4, parece interessante, doma H4, eu vou jogar, vou sair da diagonal do bispo, e aqui eu estou ameaçando o cavalo G5, aqui o Gabriel tomou, eu posso tomar de bispo, de peão não parece, tão bom, mas, também seria possível, atacou, talvez o Leonardo queira jogar, cavalo D5, aqui parece que é uma boa casa, jogar em D2, casa preta, alinhada com a dama, esperando o lance, e o tempo, parece que está andando, legal aqui para mim, agora eu vou jogar dama D3, que eu tiro a possibilidade do, bispo A6, que também não era tão perigoso, e estou querendo jogar cavalo G5, mantive a ameaça, poderia ir para H4, também seria bom, bom, e aqui como eu estava esperando, a minha ameaça agora, eu acho que não vai ter muito jeito, vou jogar cavalo G5, ameaçando o mate, estou vendo que ele pode ainda, jogar torre E8, mas parece um bom lance esse, que F5 eu tomo no passão, e aí, o perigo vai ser bem maior, veio o C5, excelente, uma ruptura liberadora, A3, cavalo C6, ou cavalo D5, eu acho que A3 é interessante, antes de mais nada, A3, torre B8, para defender, ali, só que, eu acho que vai dar para abrir essa coluna, alguns perigos, alguns perigos, vamos ver por onde que a gente pode jogar, ele ainda não rocou, então pode ser uma ideia, de tentar pegar o rei no centro, ele está com uma ideia agressiva, sinto que ele tem, algum plano de ataque aqui, mas, está tendo que jogar o bispo e rocar, quando roca, tira a possibilidade do H5, talvez deixar o rei no centro, seja uma opção, E3 para jogar D4, também pode ser, mas eu vou ter que deixar, em algum momento, esse peão solto, cavalo D5, cavalo toma, peão toma, peão toma, eu acho que dá para ter um certo jogo, abrindo mesmo, então vou abrir aqui, mas posso manter a tensão também, como eu poderia, forçar, uma decisão, ou tirar essa torre, a troca pode ser por G4, também, tenho 14 minutos, o tempo inicial foi 10, 10,5, e para o simultanista, 5 minutos adicionais, temos que ir correndo, porque o tempo, meu tempo anda, em todas as partidas, ao mesmo tempo, peão toma, é uma ideia, vamos ver se tem um lance, que incomode mais, torre B8, dama 4, dama 4, parece uma ideia interessante, dama 4, dama toma, cavalo toma, bispo S7, acho que G6, já é meio lento, para fazer agora, então ele quer jogar bispo S7, talvez deixar o rei no centro, vamos tentar encontrar algo, que cria algum problema, não estou encontrando ainda, esse lance, que possa criar um problema, bispo S3, parece que tem cavalo G4, eu posso jogar cavalo D5, depois que ele jogar, cavalo G4, é, posição difícil, onde vamos jogar, talvez jogar com F4, mas aí eu vou estar debilitando muito, problema ainda aqui, a resolver, vou jogar um E3 mesmo, E vamos para a próxima, ele capturou, tem um intermediário aqui também, excelente, recurso aqui que o Leonardo conseguiu, só que, estou vendo uma coisa, dama, peão toma, peão toma, peão toma, excelente, tenho 11 minutos, peão captura, ele captura também, eu capturo ali, ele captura, acho que a posição vai ficar, vai ficar um bom final, mas, vamos com calma aqui, toma B4, ele toma em C3, interessante, e eu tomo de B, tem uma posição, que parece tranquila, talvez simplesmente, tomar e aproveitar esse tempo, tomar de cavalo, ele pode jogar, cavalo D5, é, peão toma, peão toma, peão toma, dama B6, não parece muito boa, muito grande a vantagem, né, cavalo toma, ele vai ter que tirar o cavalo, não vai ser para C6, talvez não para A6, fica fora de jogo, vai jogar para D5, E aí eu posso jogar B4, B4, dama D8, cavalo toma, é, tem que ser um jogo bem posicional aqui, vamos tomar aqui, e passando para outra, que eu tenho oito minutos, temos que tomar de peão, ou tomar de torre, E4, será que vem E4, se toma de torre, pode vir D5, tomar de peão, e também, pensar em jogar, aqui eu tomo um passam, era a ideia, e aqui eu tenho que jogar B4, B4, era a minha ideia, torre veio, chance de defender ali, o ataque, na verdade, defendeu bem, vamos tomar lá, voltou para D8, para defender em D5, acho que é uma boa, tomar uma vez, reafio, então lanço forçado, agora eu estou pensando em jogar um H3, na verdade, posso jogar um F3 também, H3, ele joga, torre H6, talvez, vamos jogar esse, tem uma casa E6 também, tem que vigiar, ganhei uma peça, mesmo que o rei ficou aberto, então, todo cuidado é pouco, mas parece que está tranquilo aqui, porque o meu ataque ali é mais forte, e para desenvolver, vamos pensar, talvez cavalo C3 mesmo, veio um lance, uma tomada, da maneira que o cavalo tomou de peão, interessante, agora eu tenho uma posição contra o peão isolado, vou jogar logo, agora as duas casas para as torres, torre de FD1 e torre de AC1, vou jogar esse primeiro, um pouco mais intuitivo, veio o D5, D5 veio, cavalo toma, vou ganhar esse peãozinho no final, vou fazer, essa operação aqui, de simplificação, torre H6, era o intermediário que eu estava imaginando, que poderia vir, mas eu vou voltar, ficando de olho, agora nessa diagonal, eu tenho uma coisa interessante, que é tomar, quando ele toma a minha dama, eu dou cheque, tomo lá, mantém o material, mais melhor, melhor, parece que é, jogar esse, aqui veio a troca, troco, troco, cheque, dama D7, dama toma, ganha um peão, mas, dá uma certa liberdade ao jogo, não é? vamos lá, vamos lá, cavalo toma, bispo toma, cheque, dama D7, toma o peão, bispo D6, e aí, d4, parece um lance bom, vamos tomar, bispo é 6, bom, agora eu vou trazer a outra, e ele já vai jogar, torre C8, talvez, bispo D5 aqui, bispo toma, estou com 6 minutos aqui, dama check, foi a ideia inicial, estou tomando ali, D5 pode ser uma ideia, não é? Mas é um lancezinho bem interessante, e aqui veio o dama B6, o Leonardo jogou dama B6, vamos ver, o que é que eu posso jogar aqui, a troca é uma boa, o cavalo está vindo aqui, depois, vou jogar um H3 agora, jogando bem, tranquilo, bispo voltou para C8, cheque, em F3, é a minha ideia, cheque em F3, para jogar, bom, veio o A5, bom, interessante, A5, A5, eu acho que eu tenho que manter essa, essa tensão, né? Se B5, A5 é interessante, D5, torre C5 toma, dama toma, posso tomar de dama também, né? Bem interessante, torre C5, peão toma, dama toma, dama toma, peão toma, torre, vou tentar entrar em C7, né? É, não tem muito o que pensar, né? Vamos, vamos jogar esse, se o cavalo é 4, eu tenho que tomar, tenho que tomar, quem disse que eu quero tomar esse aí, não sei se eu quero tomar, peão toma, peão toma, B5, B5 parece interessante, hein? Peão toma, dama toma, ele tem um contra-jogo, tá jogando bem, Leonardo tá buscando, os finais de peão isolado, que são mais simplificados, né? A dama tá solta, pode ser que eu tenha alguma possibilidade, de ataque, vamos jogar, jogar o que eu demorei a jogar aqui, mas vamos lá, B5, demorei, Bispo veio, agora eu vou dar um cheque, e depois tomar a torre, aqui B5, ele já jogou, jogou A4, ok, tem uma casa agora aqui, em B4, vou jogar, ele tá jogando rápido, vou jogar essa aqui, a dama em B4, agora eu tomo com cheque, e aqui B5, jogou bem, dama toma, torre A8, excelente, excelente solução, toma, joga a torre A8, e tem bastante compensação, né? esse torre A8, dama C7, ou dama B6, ele não tem mais ataque, e esse Bispo D6, eu tento romper rápido, então vamos tomar, vamos ser aqui meio materialista, ele tem 4 minutos e 38 aqui, ele jogou H6, Leonardo, vamos aos poucos, eu vou consolidar esse cavalo aqui, e ganhar 10 segundos, Bispo check, rei veio, agora eu posso capturar o Bispo, aqui veio o Bispo D6, excelente, ele não foi ali na, na troca, né? primeiro, vamos ver aqui, se eu jogo E4, ou jogo D4, D4, vai rocar, mas está bem, vai ficando bem, se E4, Dama D3, Bispo D3, D4, torre D8, 4 minutos, já está virando um blitz, esse aqui, hein? Vamos ver aqui, eu tenho um peão a mais, a minha dama está meio, meio mal ali, né? e vamos jogar com esse peãozinho, esse peãozinho extra, mas vamos ver se tem uma coisa bem, vamos ver se tem uma coisa bem, se D4, torre A8, D4, eu tento trocar as danas, agora nessa altura parece que é uma coisa boa, 3 minutos, 3 minutos, vamos pensar bem aqui, é 4, toma, interessante, o Bispo D3, Siroque, torre D1, e ganhei um Bispo, vou jogar esse, aqui um pouquinho, jogou aqui o Leandro, agora, vou jogar esse mesmo, depois desenvolveu o cavalo, 3,25 o meu tempo aqui, vamos pensar aqui, direitinho, meu cavalo, meu peão está defendido, o cavalo toma, ele vai ter que tomar de peão, eu posso jogar a dama, e7, ele toma, está um pouco confuso ainda, torre C3, torre C2, um lance simples, será que ele quer jogar Bispo D7, o cavalo toma, o cavalo toma, o peão toma, o tempo está pressionando, o tempo está pressionando, torre, aqui a minha ideia era jogar esse, vamos ver se vai dar certo, ele deve rocar, mas o rock, eu estou ameaçando ali, olha só, o que eu levei aqui, a minha sorte, é que, a minha sorte é que, eu estou com uma peça a mais, coisas que acontecem, e agora eu vou jogar esse, agora eu vou jogar mais rápido, com a minha, a peça a mais aqui, tenho uma dificuldade para jogar torre D8, aqui, bom, agora eu vou atacar esse Bispo, se eu ataco esse Bispo, ou só jogo torre D1, atacando o Bispo, torre, isso parece bom, torre D1, atacando o Bispo, dá uma defende, torre toma Bispo, ataca, e, vamos lá, vou jogar esse lance, pensei em Bispo C5 também, esse aqui é um ataque direto, não sei se está, bom, esse aí, era o que eu imaginava, vou dar um cheque primeiro, tenho dois minutos, aqui eu tenho 1,39, certo, tem essa tomada também, né, essa tomada, essa tomada, incrível, mas eu acho que dá o mesmo efeito, eu tomo, não deu para analisar muito, agora o Leonardo tomou aqui, e agora vai acontecer o seguinte, a Dama está sobrecarregada a torre, então vamos ter um momento aqui, turbulento, eu vou ter duas colunas, eu vou tomar aqui, aqui ele tomou, eu vou jogar esse, era tudo que eu tinha visto, não sei se está certo, agora eu vou tomar, de Bispo, e entrar com Dama é 7, o negócio está feio, ele jogou Rei D7, eu vou jogar Cavalá 4, Cavalá 4 parece bom, se Bispo B2 eu jogo, cravando talvez, não sei, Cavalá 4, Cavalá 4, eu vou jogar Cavalá 4, mas não tem a cravada, olha só, o Leonardo, quer dizer, o Gabriel conseguindo aqui, coisas incríveis, eu vou fazer o lance de tempo, o Rei dele está no centro, eu achei que não tinha defesa para o Mate, para a torre, mas ele encontrou, D tomou E4, agora eu vou entrar aqui, ameaçando, torre D7, vamos lá, um minuto, meu tempo está mal aí, acho que na próxima já vi que o tempo precisa ser maior, tanto para os participantes, quanto para o simultanista, partidas excelentes, tendo dificuldade aqui em todas, até na partida, bom, aqui com o Leandro, que eu ganhei uma peça, mas a partida não ficou fácil, vou jogar B3 agora, não quero mais entregar, e aqui tomou, mas agora eu entro na sétima, ele vai jogar torre G5, eu entro na sétima, ele joga torre G5, mas eu tenho uma defesa, não sei se eu deixei algo no ar, está ficando emocionante isso aqui, gente, está ficando emocionante, vou trazer esse bispo logo aqui, para uma posição mais ativa, ele jogou esse, agora eu tenho essa combinação, e é bonita, aqui D4, vamos ver, bispo D2, enfraqueceu um pouco, atirou o rei, agora não tenho nada atacado, a dama está ameaçando o cheque, o rei vai para H2, então, eu vou pressionar aqui, pressionar, torre G3, acho que não dá em nada, eu tomo e jogo dama F2, e não tenho mais cheque, agora vamos para essa batalha aqui, veio o rei E6, 1 minuto e 28, vou trazer meu cavalo, melhorando aqui o cavalo, aliás, eu tenho um F4, vou aproveitar essa oportunidade, é um lance que pode proporcionar, muitas trocas, e aqui, dama toma, ataca a torre, e essa torre não está tendo casa, rapaz, aqui eu tenho 1 minuto e 27, ele jogou esse, eu vou capturar, bispo toma, talvez, vou jogar, melhorando o meu rei para D3, dar uma liberdade aqui para a torre, dar uns cheques, depois eu trago o cavalo para B2, tem 1 minuto e 41, 10 segundos por lance, parece que está sob controle aqui, vou jogar em D3, vou estabilizando, essas casas estão dominadas, ele pode jogar o rei aqui, vou jogar o cheque antes de mais nada, aqui veio o B4, B4, tomo com o cheque, não quero trocar, boa, boa ideia, boa ideia, e agora, F3 parece um lance tão interessante, não sei se ele vai perceber a ameaça, vou jogar F3 nessa hora, é muito pouco tempo, bom, ele avançou o rei, mas está sob controle, posso tentar, uma hora, dar um cheque ali, vamos, vamos, liberar um pouco aqui a minha, minha torre, para o jogo, ele jogou, ele jogou o que, B3, eu vou jogar, rapaz, eu estou, eu estou vendo coisas aqui, que não são, não são de todo, razoáveis, B3, o peão dele, eu pensei que eu tinha torre, toma E5, mas ele toma de F, teria que concentrar nessa, hein, torre, H4, torre cheque, vamos ver se volta ao outro, meu tempo começa a andar, a partida ali está difícil, hein, vou jogar rei aqui, fazer o cavalo, mate, que sorte que eu dei, que o, o Gabriel não viu a posição, vou melhorar meu cavalo, e agora, dá um cheque, não tem problema se trocar, se não trocar também, vou melhorando o cavalo, mais próximo do rei, tem um cheque aqui, é agora só, só essa partida aqui, vou dar um cheque, só para ganhar um tempo, jogar aqui, também tem uma ideia, de bispo H6, torre cheque, jogou diferente, jogou diferente, jogou diferente, vamos lá, eu estou meio sem lances, vou jogar mais simples, então, ele tem um cheque aqui, depois, opa, opa, aqui não tem, caramba, 1 minuto e 27, eu vou jogar, esse, fixar ali, jogar com mais calma, o tempo dele, também está ficando, apertado, esse cavalo parece que não ficou tão, tão efetivo aqui, bom, trocar, acho que agora eu troco, não tem um cavalo H6 primeiro, cavalo H6, torre F8, acho que não tem, não tem necessidade, vou tomar, eu já sei que ele quer dar esse cheque, cheque aí, vai dar cheque, eu vou subir, ele vai tomar, dar cheque primeiro, cheque vem, jogar esse, evitei o cheque, e ameacei, ele vai jogar, eu posso pensar aqui em simplificar, para um final de peões, e aparecer a oportunidade, e que a tensão do tempo é grande, aqui eu vou simplificar, cheque, cheque, ele vai atacar, aqui eu tomo, tomo de graça, porque ele poderia trocar, mas estaria perdido, de qualquer maneira, olha, eu acho que todos jogaram, bem, partidas duras, mesmo essa aqui, que eu tive a sorte, de ganhar uma peça, foi duríssima a prova, excelente treinamento, e vamos ter, com mais frequência, esse tipo de evento, um torneio classificatório, um torneio interno, e depois uma simultânea, e outros torneios virão, então, não perca tempo, aí, se informe, sobre as turmas, de aulas ao vivo, são turmas pequenas, com máximo de oito alunos, eu tenho umas três, ou quatro turmas, que os alunos, se juntam, no torneio mensal, e os três primeiros, jogam essa simultânea, que é um treino excelente. eu tenho um treino excelente, eu tenho um treino, eu tenho um treino, Legenda Adriana Zanotto